Olá a todos os espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste informações importantes que no Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje a gente se oferece a Bete-Botsira, notícia Conaba, CNRT no PD preocupa o assessor no nível de estudo secundário, mas a igreja russa desculpa Conaba caso é o padre R.D. Turma e da companhia, Ramoto. Mas que bancada CNRT vota contra, mas que proposta a orçamento geral do Estado que não reuniu no Nulo, passa o voto a favor de Nulo Resentou-lo. Mas que bancada CNRT vota contra a proposta orçamento geral do Estado, o montante bilhão Ida.Rat, né? Mas que proposta orçamento, né? Aprova a DUNI e a final global quinta semana, né? O voto a favor de Nulo Resentou-lo, contra do Nulo Resentou-lo, não abstenção Ida. A foi na prova, vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, justifica. CNRT for votos contra. Tamba considera o oitavo governo, la irrecapacidade e execução. No proposta orçamento NERASIC, aprova rolofulafu. Turnia, la irradálambo o oitavo governo, rocomposição bancada biabilizador. Ato apresenta tam proposta orçamento, tinan rirunrua ruanulo. Tamba nesse NRT exige tribunal recurso. Ato haré legalidade, russi orçamento refere. Vota contra a final global, tamba la coi, ato contribui, barajalo, gasto-osan, erbiro, nebe, governo, de facto, irané se comete. Roponto, sirê, ielete, ene, macabancada CNRT afirma, iranini posição, catac, la admiti, oitavo governo, nebe, la irrelesitimidade constitucional. Ato apresenta orçamento geral do Estado. Rua CNRT emosa, carrega firma, catac, se la admiti existência, oitavo governo, nebe, morrisos violação constitucional. No consolida, liu, russi, ahaloc, assalto poler e reparlamento nacional. CNRT, na posição, vota contra a final global. CNRT exige tribunal recurso. Ato pronuncia constitucionalidade e non-lesitimidade, russi, orçamento geral do Estado 2020, idané. Povo dovo em Timor-Leste, mas que CNRT vota contra a proposta de lei orçamento geral do Estado 2020, mais bem, ame, se continua, acompanha a execução russané, tamba russan, irané, ame, mai russi povo, non na indolos, macpovo. Além de né, chefe bancada Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco, russu bancada CNRT, atusimo realidades saenudar oposição, tamba dinâmica política ni alala o macanesa, né. A minha rua, rua de saúde, não cumprimenta oposição. Tamba sira, mausita ni maualim, e a uma lulic república democrática timor-leste, né. A minha rua, russu, atusira, belasimo realidades e política, ne betawi, sira, unidoro e oposição. A minha rua, espera, cada que sira, pela ultrapassa a situação, idané. Situação, ne betawi, sira, assouro, macasituação, pós-power síndrome. E tê tem que compreender. A foi em declaração votos, CNRT, volc autos e plenária, antes bancada selo, calo declaração. Ronu, né, primeiro-ministro, Tauru Matanruac, lá foi comentário rumo, a banhira proposta, orçamento, refere, passa, e a parlamento nacional. Baibain, aprovação, orçamento, sira, e a passado, chefe governo, sempre foi, e menom, a deputado sira. Tira agenda, sexta semana, proposta orçamento, se a duca, a presidente república, rodihala a promulgação. Fátima Pereira, Eliu Gaio, de Emen. Bancada CNRT, no PD, preocupa o assessor nível estudo secundário, mas veci o salário dolar, rio em lima, ba, leten. E a discussão, orçamento, sira o estado, tinangri, hongrua, ronulo, faz a especialidade, ministro da Agricultura, no Pesca, zin, deputada bancada CNRT, Virzinha Anabelo, preocupa, rodados, nipenia acesso, o diretor, e o Ministério da Agricultura, no Pesca, escatac, pessoal do Besserviço, e a gabinete, ministro, vice-ministro, no secretário de Estado, ramudo, que nem rodo, resim, hat, balun, simu salário, ronulo, seriam, e da resi, no ba, assessor, o nível estudo secundário, simu salário, ronulo, lima, baletem. A audência, a minha rosa, ministro, relaciona o orçamento, e os serviços profissionais, resposta, macne, catac, sira, e a mais de 500 pessoas, funcionários, contratados. Mais de 500 pessoas, contratados, aumenta, e da nem rosa, diretor, sira, sig, matete, aumenta, rosa, e a tiba, apoio, e a gabinete, ministro, vice-ministro, secretário de Estado, ronulo, 24 pessoas. Sira, nina salário, ronulo, se 1.200, to, ia 6.000. A minha, a questão, ainda não, problema, mas a minha, a assessor, vale o nível, educação, SMA, simu 5.000, ainda não, a minha, A minha, a minha, Também, a minha, a minha, tem que, a minha, de dia, para depois, a ver, sai, nem, ainda não, tem gastos, nem. Deputado, bancada, PD, Adriano, do Nascimento, Rateden, situação, ainda não, que acontece, do Nia, Ministério da Agricultura, no Pescas, significa, a loinsulta, bot, ida, da comunidade, académica, o Sira, inclui, la valoriza, ser, e a experiência, Barac. Primeiro-ministro, se, ainda, não é, não é, ainda tem que, rean, problema, não é, então, se, se, a sala, parece que, é uma revisão, e o decreto, o leibalo, não é, a tete, é, sato, que a licenciatura, não é, zero experiência, não é, a rua, o simil, e a experiência, 1.500, ser, ensalado, cada fulano, mestrado, 1.500, zero experiência, até, 2.500, e a experiência, doutoramento, 2.500, zero experiência, tô, 5.000, quando, e a experiência, e a experiência, mas, ao fiar, que tem uma mudança, mas, a minha preocupação, não é, enquanto, e a maturidade, na regra, a irak, e a beque, e a, 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 comunidade acadêmica, Sira. Hatamba preocupa, Saúne ministro de Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis Ateten, minha presença, e ministro a tu servir na ação, Laos Atufai, Ossan Baema, Tambanenia Russoba, deputado Sira, Belibadireita, ministro de Agricultura no Pescas, Rodihalo Justifica Saúne. Atu Hatete, é claro, que a, e a ministro de Agricultura, e depois da minha presença, a, 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 Nós temos que ter uma salarição de 500 mil reais, e o Ministério da Agricultura, não tem que ter uma justificação de deputados. Os deputados são pensamentos e serviços. Nós temos que ter uma questão de problemas. Não tem que ter uma justificação de deputados. Nós temos que ter uma justificação de deputados e deputados. O deputado, a deputada Virgínia Anabelo, a estimação do orçamento do Ministério da Agricultura no Pescas aloca para funcionar os serviços profissionais. O deputado, a bancada CNRT, Carmelita Moniz, o deputado de orçamentos do Estado de Nangri-Hongrua-Ruandolo e a fase de especialidade. Carmelita Hateten, chefe de gabinete, também o órgão da Administração Pública. Também sou o assessor legal, Primeiro-Ministro, a torcer o assunto do Idanê. Sr. Primeiro-Ministro, ligado ao orçamento do Idanê, é simplesmente a opinião legal. O Idanê é o despacho número 068, em 2020, que é a competência do chefe de gabinete, que assina o contrato de aprovisionamento até 1,5 milhões de dólares. Sr. Primeiro-Ministro, o chefe de gabinete, está a estrutura orgânica da Administração Pública. O Idanê é o assessor legal, que é o decreto-lei número 30, barra 2020, NBQI artigo 20, número 1, e colhe a carta, o órgão competentes para decidir em determinada matéria, ficam habilitadas a delegar as competências no seu imediato inferior hierárquico. Adjunto ou substituto para a prática de administração ordinária, Idanê, correla-tebe-se-ho, lei orgânica da oitavo governo constitucional, mas, eu também, o regime jurídico de aprovisionamento, Idanê, artigo 21, e também, eu também, e colhe o decreto-lei 25, de 2016, NBQ, Sr. Primeiro-Ministro, se eu também, está a fazer o contrato, o valor, até 1 milhão, até 5 milhões, que é 3 milhões, NBQ, que é o regime de aprovisionamento, o focar, e eu também, o delega, o vice-primeiro-ministro, na rua, ou se nós, o ministro, ou se nós, o último, o último livro, diretor-geral da administração pública, o que é o Foba, o chefe do gabinete, que é o núcleo, e a competência, que é o gabinete, e o gabinete, e o laran. Entretanto, quando a questão, o primeiro-ministro, está o matando, a resposta. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Imen. Agora, a Fretalim, o PLP, lamenta o deputado CNRT, o primeiro-ministro, de facto. Deputado Bangkada PLP, Cornelio Gama, alias Elisette Hatteteng, torma tão rua, clamerece, ou simulia fuan de facto, tamba, luta tinang naaruk, nebenye, haloona, molok Timor-Leste, a tanya independência. Deputado do Banco do Deputado, Deputado do Banco do Deputado, Deputado do Banco do Deputado, A Rússia de Desentendimento e o Parlamento Nacional, nem consegue a resulta da Mesa do Presidente do Parlamento Nacional, Ráum, deputados iram se bancadas do CNRT a roubo de facto ilegal para o membro do oitavo governo, o primeiro-ministro Taur Matangruac na composição política fã e o Parlamento Nacional para ir à plenária na discussão pública ruma. Fátima Pereira e Lugayu, GMN. Fátima Pereira e Lugayu, GMN. – S análvamo de nós. Aplausos Ele foi um agradecimento para a CNRT. Também, sorte, a CNRT, a gente sentiu que a gente teve uma aliança e mudança para o progresso. E a gente tem que fazer isso. 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 Então, a gente tem que aproveitar isso. Sefe bancada Fretilin Francisco Miranda Branco Hateten, declaração vice-sefe bancada CNRTN, a nessa declaração política barata, também Fretilin Lá Ambrokba Ucon, mas Fretilin viabiliza o governo da responsabilidade a to salva o povo no Estado, rodei-labelecei vítima bebê, da cultura política, sobo, não forma o governo. Fretilin, nós Fretilin preocupado com a situação, sobre a situação de amor e se itinerarem, a cultura e da forma o governo, sobo o governo, sobo ter governo, sobo a forma fazer governo, e se émos que saí vítima, ouvemos que saí vítima, estarmos que saí vítima. Então, o espírito, a responsabilidade da povo no nação, Fretilin, sim o poder, sim a consciência, sim a responsabilidade, a to viabiliza o governo. Sira atenta de Constituição, Lá Lócio, Sira vai sempre sistematicamente em Constituição, Lá Lócio, e agora Sira mais defende Constituição. Constituição se parte de bem, no governo Lá Lócio. A decisão de Fretilin viabiliza o oitavo governo, nebelidera o seu primeiro-ministro, Tauru Matangroa, o Enri Ramoço, o desentendimento e a bloco, a aliança mudança para o progresso, a MP, composto, o SISNRT, PLP, no conto, Rássic, ou de forma, governo. Mais bem a apresentação do orçamento do geral do Estado de Inangri Humrua, Ruanulo, bancada a governo de Lúcio Nertirássic, decide for voto à abstenção para o orçamento do Estado, não é orçamento Sumba e a Parlamento. O idê-nei presidente da República convoca quedas, diálogo ao partido político Sira, ou não é resultado o McFretilin, decide e viabiliza o governo, não é primeiro-ministro, retira-nei resignação, ou de mantém na fato o oitavo governo. A estrutura do governo berreta e viabiliza o sifreito lim, consegue a apresenta ricas falhas, orçamento do geral do Estado de Inangri Humrua, Ruanulo, remontante bilhão ida.rat, no reto aprovação e a Parlamento, rouvotos a favor Ratnura Sintolo, contra Ruanula Sintola, abstenção ida. Celestina Teles, Elugayo, Dímen. Arcebispo, metropolita dele, russo desculpa a parte que envolve a investigação caso e o padre R.D. Arcebispo, arquidiocese metropolitana dele, Virzilho do Carmo, da Silva S.D.B., lhe russo conferência da imprensa e a paz episcopal dele, russo desculpa a ser anisira, lhe o basso nebe envolve a investigação relaciona o caso e o padre R.D. Nebe desconfia, comete caso abuso sexual. Dom Virzilho, lhe arquidiocese de L.N.A.R. russo desculpa a acusação na alegação, nebe publicamente a sorosira, nebe envolve e a investigação. Além de nele, líder máximo, igreja local, declara que, igreja continua a ter confiança no apoio da decisão autoridade judicial, polícia estadunidiana. Amor Hiraknay, moço polémica e república conabá senhor Richard Dashbach, ex-padra no caso. Também, Atanjau, acara foshaiba ematoma da lei de tam conabá uma creda particularmente arquidiocese de Dili na posição tomar momento e daném. Arquidiocese de Dili a confiança toma e a autoridade judicial, policial, estadunidense, inclui-nos o Sirahotunebe envolver e a caso senhor das Bacniã. A acusação, a alegação do Sirahenebe publicamente, o Sirahenebe envolve a investigação. Uma creda, o que a fone apoio no Tulum, a vítima do Sirahenebe, a autoridade judicial, o Sirah, se declara. A cara da lei da Tulum, a menina desculpa, a rarra da hale o Sirahenebe, a moço desentendimento. O Vaticano, a anunciadora apostólica, partilha no apoio, atitude atauniane, que está uma falta em confiança toma e a instituição democrática no sistema judicial e a Timor-Leste, que está aqui na Rai Lama. Antes, nem Procurador-Geral da República, José da Costa Semenes e a Palácio Presidencial informa, o Gabinete Central de Combate à Corrupção e a Criminalidade finaliza uma acusação contra a ex-padre, o inicial RD, que desconfia, comete caso, abuso sexual, balabar e feto à minoridade e ao ICUCI. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Imen. Tribunal de Ilifopena prisão Tinan Lima para Casamiro Mateus Botelho. Tribunal distrital de Ilifopena prisão Tinan Lima para Casamiro Mateus Botelho. Em caso de tráfico e atividade ilícita, tamba simu sesam pacote compresor e air conditioner, carretanian nebetau droga e halaran o suicidado nizere ida. Razão tribunal condena baseada na declaração sasin no documento nebet junta e autos laran, nebet provado hoto kata condenado Casamiro Mateus Botelho. Simu duni sesam pacote compresor a se carretanian nebetau droga e halaran. Não é tribunal, não é entendimento baseada na relatória do teste do Polícia Judiciário de Portugal, positivo do tipo 0,0 kg, 0,0 kg, 0,0 kg. O tribunal considera condenado e a intenção do Niatus Simu sesam pacote ne, mesmo no destino final e a Indonésia. Primeiro, quando eu faço a delegação, declaro que nunca mais atorrei o tipo de crime que a qualidade e a quantidade fosse o objeto apreendido, mas ainda tem a rei. Culpa arghido, mas que ainda não é. Nenha culpa, o tribunal era se requerida. O tribunal era se lê, sai, tamá nhe simu. Factos provados e não provados, o tribunal era se declarar tianal. Se a rei não lua se repara nena culpa, é nenhuma vítima. E a julga é lê, emas é, ele, não é bem, mas lá ir em tensão. Lá até, né, que a saída, da pacote, né, era, ia lar a saída. Mas, emas, é, emas, a iniciativa era assim. A cara, halal ninha, ah, ligação criminosa, né, toba nação, fónsia, né, a cara, a bela, ninha, halal, né, é, pra tu, fóculpa, é, Marcelo, mas, cita, julga, ele é, né, nem, zinia, dia, que ele é, nina, nação. Ita, quando a turma, julga, batida, né, Itare, julga, autor principal, mas, cê, cusinebem, a neba, contato, é, mané, pessoa, né, zereano, né, nia, será, nem, a temor, machinero, a transação, caliu, se, mecanismo, e, danabem, a, media, publica, as, Facebook, e, cita, tematina, ita, labeli, harede, pova, cida, pa, palavra, ida, ita, to, qualifica, né, nia, o, intenção, dun, a, caralhau, crime, né, decisão, e, cusinebem, o tribunal, decide, absolver, condenado, Casemiro, Mateus, Botelho, se, crime, agravação, e, artigo, ciá, non, tribunal, ha, mono, sentença, para o condenado Ropena Tina Lima, do artigo reto com o tráfico de atividade ilícita de combate ao tráfico no consumo ilícito de droga. Querido Santos, ZMN. Pesic executa o mandado de detenção de prisão para o arquivo J.R.G. para o caso de violação sexual para a minoridade. E a segunda, Lauren Lima Fulane, Polícia Científica e Investigação Criminal, executa o mandado de detenção para o arquivo J.R.G. que envolva o caso de violência sexual para a minoridade. Pesic captura o arquivo que foi em transporte para a prisão de Cora. Cef investigação Pesic, ZMN. O arquivo envolve o caso de violência sexual para a minoridade que tinha reembrança no resenso mas o arquivo que coopera também no Tribunal Distrito de Dili que foi mandado de detenção para a prisão preventiva. E está executando o mandado de detenção para a prisão no crime criminal para os cidadãos de cidadãos. E aí, o processo de crime vem comendo uma canção em Itadião e a violação sexual. E aí, apenas a executar o mandado de detenção para a prisão para comprivar e medir a prisão preventiva. E aí, como vocês estão aqui? E aí, naquela? naquela? E aí, naquela? emagre, emagre, emagre. Emagre, emagre, naquela? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sou uma donada de fizerem . Entretanto, o PSIC executa o mandado de detenção-prisão com o número 0116-19.PSIC. Napoleão Xavier, Giamen. Caso o homicídio amam ou ouam ir a Manatuto, causa Rousseffem no problema ou malaram. Caso o homicídio amam ouam ir a Manatuto, causa Rousseffem no problema ou malaram. O problema não malaram, pronto. Minha linha se senti lá tão contente ou lá tão satisfeito com o batalho, pronto. E se acharam, barret, em a ser que não vêm aqui, lá devia retar a saúde. Entretanto, o caso homicídio não tentativa homicídio não é. Acontece iha loron tolunulu, fulano setembro, iha aldeia Aida Haleu, Suku, Iliheu, posto administrativo Manatuto. Nebemak desconfia aman oho neoan, depois coco atu ohoan rasig o catana. Tuirle, armas branca, número lima, barra rihunrua sanulu resenjitu. Bandu em a caer sasancroat, hodi hakanek em a seluc no habadak em a nievida. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Giamen. E me de caneg tampehetan ta iha ermera. Caso tentativo homicídio não é acontecido, iha loron sexta semana, iha atzabe município ermera. Hodi rezulta em a idacanek tampehetan ta vítima dadáune, halau hela tratamento intensivo hospital Glenau. Suspeito agora dáu que iha la polícia neleman, em prosse de investigação, Hodi atene konava saina maka, acontece e saina maka moço siroahuri bakamalo hodi olamalo. A konogia nega tampeheti bebe osan. Bebe osan, idafalha sida acelo, pronto, sida bukamalo tuirmalo hodi, e dá valida, sida acela acela, que dá valida minha respostas, então, minha lorik que tá na, dá valida, dá valida. Entretanto, tuir lei número 5 para rinurroa sonda singhitu, armaz brancas, bandu em a kair sasang kroat, hodi hakanek no habadak em a seluc no vida. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Giamen. Pesca ilegal támato iha ilha Jaco, peniteli la halobotida, tamba meius la iha. Pesca ilegal né, támma iha táxi territorio timor, parte Jaco, tutuala, município lauteim, e a lorontolu fulano tobru, tinane. Mas que a natividade pesca ilegal né, mai bautordade penteel no comandade tutuala la bela halobotida, tamba la iha roa e ruma hodi, duni. Liahira Knehato Rusi, porta-voz peniteli, superintendente, cf. Arnaldo Arouzo, iha Timorplaza, dili, onde actualiza a situação geral iha território timor-leste do público. Iamos informaçãn balu conaba pesca ilegal, nebemaca, acontece iha tutuala, mai bè, i tenei a polícia siro, comandade se la bela halobotida, tamba dit, ita la iha conição, hanesan ita la iha roa e o spitbot, nebepra Atobele, baduni turcira, babukot turcira. Somente, ita iha rai dret, ata que badiangatak, iha pesca ilegal, tamam mai, husi, rai estrangeiros. Antes ne roa hi, ida husi nonesia, tamai legalmente iha taxe timor, ikus mai, en cailladuka, ter dampar, iha jaco, lautem. Napoleão Xavier, Jacinto Fouca, ZMN. Deputado Senerte desconfia, vice-ministro interior, facilita careta roxapa matrícula indonésia, tama território timor-leste. Iha hirak neto husi deputado, bankada Senerte, José Virzilho, quinta semana, iha parlamento nacional, deputado José Virzilho Hatete, iha loron lima, ou nem fulan setembro, banhira nye fila husi, município Bobonaro, retangareta, romarca fortuna, cormetan, tama território timor-leste, iha parte posto administrativo atabai, município Bobonaro. No husi, informaçãunemak, nye retangatak, vice-ministro interior, macfacilita careta refere, tama timor-leste, perante timor-leste, se iha lãmbito estado de emergência, ou de ralo prevenção da covid-19. Non e representante povo ne concedera, membro govaru na Beharuca, emaraicelo, tamadei território timor-leste, hatuduona estado nye fraqueza, iha público nye matan. Setembro, iamos ralo visita, va, contacto eleitoral, va, iha município maliana, e tec-tecí la sala, iha dia kalang, kalang kala iha seti horas, anfilau sinibamai, iha reka-reta plati, doho merek fortuna, cormetan, DH 1530, 1530, ED. Ministro, e informação, kami, moço, iha, e mobalofate na Miami, gata dia, ó, a orientação, gata, o si, ministro, ministro, valo, makaruka, kareta, ne, tamane, ita, tudo, ma moço, na gata, 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 ita, falha, e, controlo, O governo não é abuso do poder. O poder é abuso do poder. O governo não 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 é abuso do poder. Mas o impacto não é fraco. O Estado não é fraco. Vice-ministro do interior Antônio Armindo clarifica. Informação refere-lá-los. Também a parte foi enrona informação. do Parlamento Nacional. Por licença e autoriza. e a todos os públicos estão neles. E não é o indivíduo, 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 e depois, o deputado do presídio. Comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa, informa, ter informação do Penitelli, que refere-se ao Timor-Leste, que também tem autorização da Direção Nacional de Transportes Terrestres, que também coloca e remota aí. Faustino nos informa do clarifico de alguma informação, que também apresenta o relatório do primeiro-ministro. Equipe a cobertura, GMN. identifica o pessoal de segurança que facilita o cidadão tamasai ilegal e a fronteira. comandante-geral Penitelli, identifica o pessoal de segurança que se envolve o que facilita o cidadão tamasai ilegal e a fronteira. O comando Penitelli mostrou uma medida para o pessoal de segurança e o assunto foi informa a situação que o presidente da República, Francisco Guterresluolo, quarta semana, e o Palácio Presidencial Nicolau Lobato para o PT Dili. O problema de fronteira, o problema de segurança é que tem uma nova segurança e a fronteira, mas na rua viola, viola, boate-gernei. Então, foi na rua comandante-geral Penitelli, me reuniu, me torna muito e tem uma lista de segurança que se envolve e vai ilegal e-gernei. Então, a medida é uma que toma. O balo não sai e o balo tem que transferir. O balo para o Mantuto, para o Calvo, para o Calvo, para o que é que é os balos. O senhor é a fronteira. O fronteira é uma e a minha Força Armada não sai nem. Alerta, porque a minha alerta é para o comandante o senhor atua, oito nem elementos e o senhor não vai colocar a fronteira. O PF não é diferente do homem e não está saindo. O senhor não vai batina, batina, lá muda e então será maná hábitos, atida que é o ilegal e ser nem. A minha não é sempre muda. Fulano, rua, rua, fulano, tudo, tudo, tem que a rotação e não a minha decisão. A lista é quase que não se encarregue. Comandantes valam, agentes valam que facilita. Além de que o sanão o fulano todo, o sete estado no ou decretado em estado de emergência para dar a lei. A medida é que o governo se encarregue, regra estado de emergência sem multa ou sandoular todo nulo todo ato suru a lima nulo. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Fundação Mareng Rússia atolou que investigação para membro PENITELI nebe desconfia facilita membro PSAT tamasai ilegal e a fronteira. Lhe hirakne atos diretor executivo Fundação Mareng João Almeida base em quinta semana e fomento de lei. João Almeida é membro Polícia e facilita membro grupo Artemar PSAT e Sinto e Indonésia e âmbito pandemia covid-19 temor leste e estado emergência anexam crime idá. Também comando PENITELI tem que bloque proses investigação que dixou la medida atua na futura la bela contesta an acto referé. Estão que ser típico tem que toma medida idá ser típico portanto hakat fronteira ilegal a IHT pune be timor leste declara estado de emergência a tomar medidas para prevenção covid-19. Agora, é matámos ilegal e caso facilita o membro segurança anexam agora ianeban e questão rua 14 precisa haré idá violação indonesia indonesia Também, a questão ainda tem que tomar medidas, tanto medidas disiplinadas como medidas criminales através da investigação policial. A questão ainda tem que tomar medidas, tanto medidas, tanto medidas ou menos dicas. Não é mais civil, mas o início é o CRI. Zerafina Veronica, muito não dar vítima, não lamenta o crime, que já está o queixa na Polícia Esquadra Veracruz. Entretanto, caso de agressão física acontece na sexta semana, e a área que é colidilha, e o estudante cristal na rua Retan Baku, Tomatan Bubu, Napoleão Xavier, Tito Livio, Zémen. A gente tem que ir para a comunidade e a aldeia La Coco, Sucu e Rabenu. A gente tem que ir para a comunidade e a aldeia La Coco. A gente tem que ir para a comunidade e a aldeia, e o resultado é que a gente tem que ir para a comunidade e a aldeia La Coco. Caso refera, submeta o processo de investigação. A gente tem que ir para a comunidade e a aldeia La Coco. A gente tem que ir para a comunidade e a aldeia La Coco. Mas o que acontece com o confronto é o atalho, mas a situação atual é o controlado. Napoleão Xavier, Jacinto Fouca, Zémen. Bom dia. Ele põe o carro de Rua-Nullu Resinxat e viola regra de trânsito. Na terceira semana, o município de Polícia de Trânsito prende o carro de Rua-Nullu Resinxat na área recinta de S.C.D. Caecole. Polícia de Trânsito prende o carro de Sirane, e o condutor se melhora a usa a farda no documento de caretas. O carro de Sirane... A segura de que o carro de Kuala tinha o carro de Rua-Nullu Resinxat Vila Fali. 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 o trabalhador atua o serviço e a Austrália se selo dolar atostolo ba exame médico. Diretor-geral de Secretaria de Estado Formação Profissional no Emprego Paulo Alves atua a declaração neba GMN e a Hotel Novo Turismo semana nem. Paulo Alves informa candidato serem uma cliona exame físico, setuir exame escrita no oral, a foi em inglês setuir quedas, exame médico e a clínica Stanford. O custo dolar atostolo recebe cada emaida. Criteria nela os mai russi se fope, mai russi govarno Austrália. Relaciona o custo, se fope, haloona aproxima-se ao govarno Austrália, onde reduz montante refere, tamba sai preocupa-se ao público nian. E banheira quando se retiu liona, halo processo de recrutamento, malai se recruta se liona, com certeza quando exame médico, se tem que ser lúdono. E rebalo, tos naima que se lúdono, depois de atostar o serviço, tos na Austrália serviço, mas como eu falo, se rebalo antes se rebalo, se rebalo, se rebalo que tem que ser lúdono para exame médico nian. Exame médico nian é, liu galei 390, depois normalmente o processo de exame neraxico lúdono e a tchindranita, mas é malai, se rebalo a Austrália, se rebalo a periferia lúdono a Estamfor. Estamfor, se rebalo a Estamfor, se rebalo a Estamfor para atuar o processo tese, mas vamos aluno, o governo timor-lesse, liu se fope, e antes de acontecer o covid, vamos aluno aproxima-se ao governo de Austrália e nós vamos a Estamfor para atuar o custo. Tamba, alinxer, nevemo que tu ir tes, medico la liu, com certeza ni la congosa, ni la belbana, tamba nema que a mi preocupa, e a mi halou na aproxima-se ao hospital, centro clínica de Estamfor, ne, at noni si o paladio, mochera, se rebalo a Estamfor para atuar a aproxima-se ao governo australiano, para atuar o hospital, ne, atuar o hospital, ne, atuar, que te indica, ne timor, para atuar, ne, atuar, mas neste momento, e se rebalo a Estamfor, estamos a fazer o pedido, ne, atuar o as situações, na inserir os astralisos veitam. Gasparinha Souza, Jacinto Fouca, de Emen. Maria explica que durante o tempo que a escola refere o uso de 5 tics para produzir pontos de exame para estudantes de Sira, mas para dar uma condição mágica. Também a escola refere precisa ter ministérios relevantes no apoio no NBLE-Ajuda-Serviço Professor Sirenian. A escola tem que fazer o curso de exame para estudantes de Sira, mas para estudantes de Sira, mas para estudantes de Sira e Cora. A gente tem que fazer o curso de exame para estudantes de Sira e Cora. A preocupação, vice-ministro da Educação e Juventude no Desporto, António Guterres, promete. Se responde preocupação, banheira orçamentos da área de Estado que não reuniu a prova. A gente tem que fazer o curso de exame para estudantes de Sira e Cora, mas para estudantes de Sira e Cora. a gente tem que fazer o curso de exame para estudantes de Sira e Cora. A gente tem que fazer o curso de exame para estudantes de Sira e Cora. Não é o ponto de manhã, mas também o princípio é que a gente tem que ter a vida. O princípio é que a gente tem que ter a vida durante o mandato da Universidade de Nantes, porque não é que você tem que ter a vida para a turma e finalizar durante o mandato. Tuir informação durante a escola referência da IAB Most no Moro Proteção, total estudante e a escola básica filial Bazar Tete Hamutuk Atosida Resin, o total professores Hamutuk Naimualu. Xenia Fernandes, Zayme dos Santos, Xiemen. Tineronulo Resinona, a escola básica filial Kulu-Oan enfrenta problema B Most no Laia Moro Proteção. A escola básica filial Kulu-Oan construiu a tempo de ocupação indonesia e tinan reunida atosiasia no Resinida. A escola nebel localiza e suku tasilin post administrativo jumalai município Kualimane que tem a reabilitação e tinan reunir o resinida. Mas que na escola referência continuou a soro problema hanesan, falta B Most no Laia Moro Proteção da Divisio Escola. Diretor da escola referência, o que o Ministério da Educação a tersegurado problema hanesan e infrenta. Vamos lá. Na escola, na escola, na escola, na escola, na escola, na escola. Então eu já senti na escola ou na fase 5, já covid-19, já eu já fui fazer a escola. Então eu fui fazer a escola, já era uma, terça, terceiro ponto. Depois, a minha terceira, terceira, era de Juton. quando avançava 60, 63, 64. O mestre será, não é a condição, não é a permissão. Na rua nós moramos. Semana-se, não é mais. Na rua, na rua, moramos. Quando se abandona, moramos. Diretor Escolar Nemos, o subministério da Educação e da Reformação, que é o que a gente tem que ter e-á de uma edade avançada, que é a garantia qualidade da escola. O total de estudantes da escola é a atuação de Manulresim, que é a gente tem que ter e-á de uma edade avançada. Como é que a gente tem acesso à eletricidade na estrada? Administrador Posto Administrativo Cailaco, Com o município de Bobonaro, Alfredo Muniz da Costa Ratolê-Hiracne, Banheira, participa. E a cerimônia-construção, uma lição-haurema e aldeia-mude-sucumeligo, foi na Laisne. Alfredo explica a comunidade posto, cailaco, ilho e área rural, se dá o acesso da eletricidade na estrada. Também a eletricidade refere, liga-lheu-ruça-estrada maliana, bato-ratolê-hermeram. Alfredo explica a comunidade com a iniciativa RACIC, que é o na estrada, bato-ratolê-hermeram. Mas bem-vindo para o governo, a gente instala a linha de eletricidade, bato-ratolê-hermeram. Hoje, hoje, o governo está em condição, a nossa carga propõe para áreas remotas, mais extremamente remotas, a estrada tem que ter acesso a outros e não mais eletricidade. E a cailaco não é, estrada ou eletricidade. Eletricidade é parte de fogo no Cidão. A gente tem acesso a eletricidade, liga-lheu-ruça-estrada, liga-lheu-ruça-maliana, liga-lheu-ruça-atolê, liga-lheu-ruça-feira. Mas, hoje, a gente tem que ter acesso a eletricidade. Sim, a companhia local, a Cidão, a Cidão, a proposta. A parte do governo, nós amemos sempre para o Cidão. Mas, vamos ver, é, porque o Cidão não é, não é, não é, é, o processo, não é, a maioria tem, é oito. A autoridade local, né, até, tem o problema, refere a companhia local, será, atuando a proposta para o governo, mas, por exemplo, o resultado. Enquanto o Bemos e o posto, referem, cobre o dono, mas, por exemplo, o volume BQ, não é o suficiente, até sustentar a comunidade. Fizene Babu, Lamberto da Silva, D.M.N. Ministro de Obras Públicas compromete se resolve o problema Bemos e a proposta Orçamento Geral do Estado, Rio 1, Rua, Rua Nulo, Ressignida. Salvador declara assunto, né, bem-lhe apresenta Orçamento, Ministério União, e a discussão faz especialidade e a Parlamento Nacional semana, né. Governante, né, compromete se resolve o problema Bemos, e a alocação da manutenção da Estação Bemos Hirak Nebeat e a proposta Orçamento Geral do Estado, da TINAN Rihurua, Rua Nulo, Ressignida. O governo é destinado para a manutenção da Bemos Hirak Nebeat, e a proposta de orçamento geral do Estado de TINAN Rihurua, Rua Nulo, Ressignida. O governo é destinado para a manutenção da Bemos Hirak Nebeat, e a Dados 2015, SIPs, Sistema Base, Informação Base para Agua e Sanamento, provolta 44% de 700 e tal, estações em Sede Magdiac. Número, em 2019, eu estava orçamento na Bemos, para a manutenção da estações em Sede Magdiac, e eu gostaria de fazer o posto na minha mídia social do Ministério, e ter equipado as forças bem estabelecidas para o atendimento, para o atendimento de Sede Magdiac, e também manter o fornecimento bem para a comunidade de Hirak Nebeat. Mãe bem, irenei lato, desafios, se sei o que eu quero dizer, está precisando do investimento, e a todos os setores referem. E, em 2020, a minha noite, está promovendo o projeto de fundo, a reabilitação, e a se tornou a atender, e a melhorar acesso para o clitão, para a comunidade. Além de nem deputado bancário da CNRT, Domingos de Carvalho, sugere para o Ministério das Obras Públicas, a tubela resolve rolalais, o projeto Sira Nebemac finaliza a instalação de eletricidade, mas que se dá o bloque de energia para a comunidade. A gente tem que fazer a sala do Tribunal, e a companhia da sala do Tribunal, mas que a gente tem que fazer a saúde, favorir o bloque para a comunidade. A gente tem que fazer a saúde, e quando a gente tem mandato, a gente tem que fazer a campanha, a gente tem que fazer a promessa para a população, e a prioridade, a gente tem que fazer a estrada. Enquanto proposta o orçamento do Ministério das Obras Públicas, o montante, tocam atos ida, se é nulo resim limane, passa e refaz a especialidade, o votos a favor, se é nulo resim tolo, contra se é, não abstenção, se é nulo resim rua. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. Comissão de Parlamento Nacional, Russo Centro Logístico Nacional, ato cria mecanismo de IAC, Moloch atribui cesta básica para o povo. Membro da Comissão de IA, Parlamento Nacional, que trata assunto economia na agricultura, Mariano Asanami Sabino, Russo Baguvarno, e o Centro Logístico Nacional, ato estabelece mecanismo de IAC, antes oferece necessidade básica, para a população e a território itómak, tamo durante nesse helenma, que assegura estoque-fos e armazén. Deputado bancário democrático, Né Hateten, pedi que concorda o apoio cesta básica, tamo pela ajuda a comunidade, e a território itómak. Ex-ministro da Agricultura, no Pescas, explica, molo o governo atorializa, e a plano precisa ir ao lucdados, molo implementa a promessa. Antes, o governo declarou na cata, que apoia cesta básica, o governo se usa o modelo rua, mak atribuí direita saçã básica, no IDA-CELUC, mak se atribuí det cupon, ba população sira, beleba fote saçã, e a loza hirak nebe-govarno, contratuona. Tu ir plano, se esta básica nebe-govarno, ato oferece, se realiza, e a fulam mavambro, no dezembro, ruptinang nií. Ulu kitaih estabelece boluden lozadupovu ne, ne ihet oihak raik, mais se. Tamba bote ne ikus lalaudiak, reka tak xelenn maktenki estabelece ne, ne mekanismu distribuus on toihak raik ne oinsa. Tamba durantene xelenn maka responsabiliza liu, ba liu liu ba oinsa maka logistiki apo ba toihak raik ne. Em princípio, o Partido Democrático for apoio toma para a IDN, também é situação difícil para o Rassuro, ainda precisa for apoio. For necessidade básica, se ainda for o Sandalmo usa o Acelo, mas se necessidade básica, como é que está saindo, aproveitamento da família, da cidade onde há. Em princípio, está aceita, mas o mecanismo tem que dar, para a velha discriminação. O objetivo se medida que estimula a economia e a curto prazo foi o incentivo para a produção no comércio e a âmbito plano de recuperação da economia nacional. A medida que o governo prevê que a Beleona contribui a melhorar a dieta alimentar na nutricional família Timor-Leste na perreta em impacto negativo, também menos rendimento. Beneficiar o 06ª básica marca é uma serna bem mudar agregado familiar e escreveu na ea livro registro o Macain na perrela e a território nacional Tomac e em momento na perrela a distribuição da cesta básica. A medida que ele tula a família se sustenta se a necessidade básica no que ele contribui a combate. Gasparinha Souza, Ferdi Soares, GMN Beleona, Beleona, Beleona e Beleona com a equipe e a serviço da produção do programa de deseja um bom domingo. Adeus!